A CIDADE NO BRASIL Eu quero ser livre das expectativas, dos bruxos de sangue, de tudo. E se o Sebastian trouxer ele de volta, eu vou ser. Você, dentre todas as outras pessoas, devia entender. Você mentiu pra mim. Se eu contasse que era bruxo de sangue, teria terminado. Meses. Ficamos juntos meses. E cada minuto foi mentira. Claro que não. Eu nunca menti sobre o que eu sentia. Foi real. Foi real pra você. Foi real pra você. Porque sabia a verdade. E agora você vai ter essas lembranças boas. Vai guardá-las, mas foram destruídas pra mim. Meu primeiro namorado. Meu primeiro beijo. Odeio o que tem sido você. Você pode me levar. Você pode me levar. Você pode me ajudar.